Tá num emprego que você odeia ou talvez tá desempregado? Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método primeira venda em 7 dias, com valor ultra, mega, acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta pra você, esse é o meu desafio pra você. Então o ser humano se deixar ele solto, ele sempre tende ao estresse... Como um menininho, menininho na jardim de infância, ele quer morder a orelha do coleguinha. O que você fala? Não pode mastigar a orelha do coleguinha. O coleguinha precisa da orelha, mas ele quer. Então a gente tem que agradecer o número de homicídios que a gente tem hoje. Que é relativamente baixo, perto do que deveria ser. Exatamente. Aliás, é o que todo sociólogo fala. Que estranho, né? Morre tão pouca gente. Caralho, então é se amar de forma próxima, resolve a tua casa, o teu bairro, que o resto vai ficar bom. É basicamente isso. É, na verdade não seria uma coisa ingênua, né? A gente não deixasse a nossa pulsão de morte, essa agressividade, essa destrutividade, ser atônica, poxa, nas relações. Eu falei da inveja, mas tem um monte de coisa. A cobiça desmesurada. Você quer ver uma coisa pura, pulsão de morte? Fofoca. Por que tem a ver com a morte e fofoca? Porque a pulsão de morte, na fofoca, ela é a pura realização. Ninguém faz fofoca pra falar algo bom. Ô Petri, vou te contar um negócio super legal do Caio. Ô, sério, Leandro? Vou te contar um lance dele. Aí eu conto uma coisa super positiva. Ah, é? Pô, legal, hein? Que bom. A gente tá esperando sangue. Aí o que a gente faz no final pra suportar a nossa culpa? Porque o superego vem, ah, seus dois fofoqueiros. O que a gente fala no final é você. Ah, a gente fala a verdade. Terrível, né? Coitado do Caio. Eu só tô falando a verdade aqui. Eu posso me culpar por falar a verdade. Hoje a gente tá vivendo mais domado por tudo isso na relação da polarização da sociedade. Esse é um exemplo. Agora você acertou na mosca. Eu ia falar disso e antecipou. Obrigado. Dilma Aécio, Bolsonaro e Radar. Só comprovou a psicanálise. Ou será que a psicanálise, ela é científica? Será que ela é séria? Será que ela é comprovável? Sempre redes sociais. Eu fiquei impressionado. Já no Dilma e Aécio, eu já fiquei impressionado naquela época. Falei, ah, mas agora acho que vai diminuir, né? Fui muito ostensivo. Imagina, piorou. E prepara isso pro ano que vem. Mas o que que é isso? É um vazio que o senhor humano sente? Ele precisa se apegar a ideias, a ideais, a figuras pra se proteger? É, eu acho que a gente teme o desamparo. Então a gente tá sempre buscando grupos. Então eu sou bolsonarista. Eu sou desse grupo aí. Eu recebo os e-mails lá nos... Os WhatsApp. Tudo com fake. Não é que te piroca, né? Tem que te piroca. Vou ensinar as crianças a serem gay. O cara sabe que aquilo é mentira. Mas lá nas profundezas de incontrole... Não. Esse é o preço que eu tenho que pagar pra ser parte desse grupo? Eu pago. O petista, a mesma coisa. Ou, por exemplo, o cara do Partido Novo. É só um exemplo. Eu acho um barato. Os caras falam a mesma coisa. Às vezes quando eu acesso lá no Twitter, eu sigo os caras, falam assim, os caras falam a mesma coisa. Claro, porque faz parte de um grupo. Se trouxer 10 psicanalistas aqui por nessa cadeira, é provável que muita coisa vai se repetir. Você vai ver. Pô, o Leandro já falou isso. O Leandro já falou aquilo. Por quê? A gente faz parte de um grupo. A política é um sintoma da loucura do ser humano? Pode ser. Pode ser considerado. O Freud falava isso. Não a política que a gente tem hoje. Eu tô dizendo. A política... Só a política. O fato dela existir... Não é politicalha. Política da pólice, sim. Mas me fala, como é que a gente vive na pólice em política? Com cidades gigantescas, países gigantescos. Como é que faz? Mas por que ela tende ao caos sempre? Ela foi feita para organizar as grandes cidades. E não é o que a gente vê. Ela se torna um instrumento de poder. O Freud falava isso sobre... Na verdade, você está falando do Estado. Também. Eu assisti seis séries recentemente. De vez em quando eu tenho umas vontades loucas. Eu assisti seis séries de espada. Só espada, sangue. Alto nível, cara. Alto nível intelectual. Qual? Aquela de Roma? Ertogru. Ah, não vi essa. Invasão de Constantinopla. Não. Alguma coisa otomana. Invasão otomana. Demais. Ah, sim. Dark... Last Kingdom. Aquelas dos... Dos cruzados. Bárbaros. Que seria as tribos germânicas enfrentando Roma. E fiquins. Deixa eu ver. O que eu vi em comum nas seis? Todas tinham Estado e religião. Qual religião? Divinha. Não vou te dar dica. A mesma em todas. Que quer ser hegemônica. Que quer destruir as outras religiões. Ah, mas... Ah, Leandro. Não seja ingênuo. São seis ficções escritas agora, nos últimos dez anos. São ficções escritas por um roteirista. Mas tem algum fundamento histórico. A Igreja Católica sempre tentou, já desde Roma, monopolizar. É um império. Então, olha que interessante. Em todas tem um Estado. Mesmo em vikings, já tem uma noção primitiva de Estado. Por quê? Porque o ser humano não consegue viver como nos homens das cavernas por uma razão principal. Nós temos... A gente tem um temor violentíssimo dentro da gente, Petri. O temor do desamparo. A gente tem medo. A gente precisa do amor do outro. Se eu não tenho o amor do outro, eu me sinto desamparado. Então, o resultado. Eu topo viver em grupo pra ter o amor do grupo. Aí o grupo diz pra você. Olha lá, hein, Petri. Se você for um bom menino aí, for que nem a gente, Petri. Você tá no nosso grupo. Você vai ser amado. Então, no fim, todo mundo quer ser amado. O cara do Bolsonaro e do Lula que estão discutindo agora, eles só querem um abraço. Deveria ser, né? É isso. Deveria ser. E por que o ser humano tem a incapacidade de perceber que ele quer amor, quer abraço e não quer ser desamparado? Ele quer ser amado. Mas aí também, ser amado tem um preço, né? Porque ser amado, você pode estabelecer diversas interpretações. Bom, você me ama, então você vai exigir algo de mim. Você me ama, então eu tô devendo algo pra você. Puta, se você me ama, por favor, não me abandone nunca. Se eu me entregar pra você, e se você me abandonar? Isso tudo que as pessoas chegam no consultório trazendo como questões. Olha o que que te traz aqui. É claro que a pessoa não vai falar isso, óbvio. Mas é o medo do desamparo. A gente foge do desamparo. Aí a gente procura grupos. E aí grupo é complicado, né? Porque grupo é sempre uma coisa infantil. Não existe grupo maduro. Aqui no Flow Podcast nós temos um grupo maduro. Vamos dar uma checada nesse grupo maduro. Não, aqui não é mesmo. Vamos dar uma analisada. Por que que o grupo é infantil? Esse é o X da questão. Porque o grupo, na verdade, ele quer restituir aquilo que a gente tem. Sabe quando a gente tem a criancinha, grupo de crianças? É, vamos brincar, vamos zoar, vamos bater nele, vamos zoar, vamos judiar desse daqui. A gente quer obter aquilo, só que é adulto. Mas o ser humano real, ele é sempre agressivo, não tem como ser humano... O contrário. Ele é sempre polido. Ele é sempre... Não, esse é o domado. Domado. Esse é o do ego. Sim, e o real, ele necessariamente, ele é sempre agressivo. Esse aí. Então é uma visão pessimista. É isso que o Freud mostrou pro Einstein. Falar, o ser humano não é muito... Aí, mas o Freud é engraçado. Mesmo sendo esse monstro obscuro, no final do texto ele fala uma coisa sensacional, cara. Ele falou, não, mas peraí, tem um antídoto que se encontra essa violência, contra essa virulência. Pequenos atos de amor. Pequenos encontros entre as pessoas. Ou seja, ele vai pro singular, por exemplo, ele vai pro pequeno. Vamos bolar um exército da ONU pra guerrear contra o Hitler. Não, não, ele falou assim. Pequenos bons encontros. Poxa, que poético o Freud, né? Basicamente é o homem o próximo. É. Ele já falou isso antes. Não no sentido religioso. Sim, claro. Ele falava, é impossível você amar o próximo se você não tiver nada em comum com o próximo. O que ele tá dizendo nas entre eles? Então você tem que se aproximar do próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.